Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Dentre as editoras que publicaram o Fantasma pelo regime de licenciamento, temos que dar destaque ao trabalho da Moonstone Pux, que publicou o Fantasma durante alguns anos. O grande barato do trabalho da Moonstone é que eles conseguiram respeitar o material original do personagem e, ao mesmo tempo, criar um universo todo próprio, inclusive com uma galeria de vilões, algo que não é muito comum nas histórias do Espírito que anda. E, olha, foram histórias espetaculares. A gente quer fazer, inclusive, um programa só falando sobre cada uma das publicações, cada um dos títulos que a Moonstone fez com o nosso personagem favorito. Nesse episódio, nós vamos falar especificamente de uma das histórias, para dar uma noção de como a Moonstone trabalhou o personagem. Em 2002, a Moonstone lançou The Ghost Killer. É uma aventura muito interessante, que tem o roteiro de Ben Raab e desenhos de Fernando Blanco. O pessoal que acompanha, de repente, mais de perto, o que acontece na Marvel, na DC, deve reconhecer esses nomes, porque os dois já trabalharam, tanto um quanto o outro já trabalharam com personagens como o Batman, a Lanterna Verde, os X-Men. É uma dupla realmente muito bacana. É uma história muito simples. Nós temos, logo no início, um traficante de armas que vem de armamento para fomentar, para alimentar guerrilhas no continente asiático, no interior da Europa. E, logo, num dos primeiros momentos da história, nós temos o fantasma apreendendo um carregamento de armas e dando um prejuízo de 60 milhões para esse camarada. Diz necessário dizer que ele não fica nada satisfeito com isso. Então, resolve fazer o seguinte. Ele resolve contratar um profissional para se livrar do espírito que anda. porque ele percebe que é o grande obstáculo para que ele consiga escoar o seu material, o seu produto ali naquele continente. E, gente, não podia ser mais impressionante. Por quê? O assassino contratado trata-se de uma mulher que responde pela alcunha de La Castellana. Ninguém sabe o nome dela. E ela é realmente uma mulher belíssima. Vocês vão vendo aí as imagens. É uma mulher belíssima e que parte para caçar o fantasma. Como eu disse, a história é simples demais. No final, é claro, nós temos o nosso personagem saindo vitorioso. Temos até uma surpresa. E essa história, The Ghost Killer, foi publicada aqui no Brasil com o título de A Assassina de Espíritos, uma publicação da editora ativa que era nada mais, nada menos que um selo da saudosa editora ópera gráfica. Vocês podem ver, assim, o material, a diferença. Não entendi exatamente porquê desse formato, mas a arte colocada aqui na edição da ópera gráfica é um pouquinho menor que a da original. A análise que eu faço dessa história é que ela funciona. Não é uma grande história, não é uma história mirabolante para reiniciar o universo todo, uma coisa que é muito comum nos quadrinhos, mas é uma história que funciona porque é uma aventura que respeita muito o material original do fantasma. Nós temos na arte do Fernando Blanco, nós vemos uma coisa que não é muito comum, mas o fantasma com traços realmente asiáticos, com traços, eu diria até mesmo que traços negróides. Não sei se as pessoas implicarão com essa palavra, mas nós vemos aí o fantasma com traços bem típicos da região asiática, da região africana, porque o fantasma é uma mescla. Então, é uma história bem bacana, as cores são belíssimas, olha. Estou mostrando aqui a página, mas vou botar algumas imagens aí para vocês. E é uma história maravilhosa e a gente vê uma coisa muito bacana que é a postura do fantasma, porque, afinal de contas, ele está lidando com o seu calcanhar de Aquiles. Ele está tendo que enfrentar uma mulher e a gente sabe que o fantasma sempre teve toda uma questão de cavaleirismo em relação às mulheres, mesmo quando elas são assassinas. O humor do espírito que anda aqui é maravilhoso, sabe? É aquela figura irônica, brincalhona, mesmo quando ele está com uma arma apontada para a cabeça, ele é um cara brincalhão. É aquela figura que a gente se acostumou a ver no material original. Destaque para a Diana. Diana, que sempre foi uma personagem muito forte e aqui ela está maravilhosa, fazendo um trabalho assim de auxílio, né? Um trabalho de bastidores ao fantasma que, no final das contas, não é nem tão de bastidores assim. Então, é uma história realmente muito bacana, né? Quem, de repente, achar, seja essa edição aqui, comprando aí nos importados, seja essa daqui, procurando nos cebos, vai gostar. É uma história realmente bacana. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostou do nosso canal, se inscreve nele, ativa lá o sininho para você poder receber as notificações. se você, de repente, tem alguma sugestão de pauta, alguma coisa que você gostaria de ver aqui no nosso canal, coloca aí nos comentários que, na medida do possível, a gente vai estar atendendo vocês. Ok? Vejo você por aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.